Música Esse é o 15 que só manja da cima decorada Mas mesmo assim tio não vai adiantar de nada Eu tô um tempo sem vir na aldeia Eu queria tudo, menos trombar com essa cara feia Aí, pode falar que hoje eu vou te quebrar Fazendo aí uma boa tio cê não vai superar É isso que eu faço, você não tem proposta Só manda ataque decorado e não tem resposta Aí, sem maldade é falta de coragem Fazer aí uma boa mas não senta de viagem Aí, sem maldade mano é viagem Só que cê é um peso morto do rap cê é bagagem E a bagagem que ninguém vai usar Só abaixa a cabeça que hoje eu vou te pisar Vai ficar assim Tá ligado Tiaguinho que aqui cê tá falando Porque aqui eu faço fi Tá ligado meu fi Hoje eu mato um meio MC Essa é a diferença Cê tá ligado mano que aqui eu só mato inteligência Porque aqui é o R.A.P Eu não mando decorada Mas cê sabe que só manda clichê Vamo lá vamo lá vamo lá vamo lá Barulho para as rimas do Tiago Barulho para as rimas do 15 Rua 01515 Terminou a fim de começar Caralho Então é isso cachorreiro Arrompa a cabeça dele Bota na mão dentro de ti Não quero não Quero ver É isso cachorreiro Cê tá mesmo tempo sem colar É o proceder Quase que eu tive que ir na matriz Pra bater em você Essa que é a diferença Sabe que meu mano Você não faz um verso com inteligência Aê Tiago Aqui é consenso Você vindo ou não vindo São merda do mesmo jeito E eu falo pra você na moral Tá ligado parceiro Que aqui é o fundamental Porque eu mato o meu proceder Cê precisa da aldeia Mas da aldeia não precisa de você Então ser muito MC competente Tá ligado meu parça Que você não é o suficiente Porque desculpa o seu picuinha Nói precisa de MC de verdade Não de MC Estrelinha Mata ele Tiago Bota ele Bota ele Bota ele Bota ele Bota ele Aê 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 Suagem Olha só Aê Estrelinha Mano não almeja Só porque o Fusco Sobrino Truta Cê tá com inveja Aê Quero que não A fita Tio vai se foder E agora na fita Vou explicar pra você Tu é porta Luva Tio Eu faço improvisada A Luva é H-Box Vou te dar uma porrada Seu otário Vou te dar na sua boca E cê vai vendo que Nessa fita agora Cê não marca a touca Aldeia não precisa de mim Do free Mas uma batalha Não acontece Sem MC E você vai vendo mano Que agora nessa fita Eu tô um burro Aê Na moral Nossa rima é feia Pra que cê vai ter Caminhada até a matriz Se eu posso te matar Na aldeia Uou Terceiro 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 Caralho E aí E aí E aí E aí Ó É É Batalha precisa de MC, cê corre perigo, então quando cê for um cê volta a falar comigo Então, faz o free, cê não é MC, então daqui pode sair Aê, mano, cê vai pra uma bala, até porque é nessa fita, mano, cê nem entala Até porque, mano, acontece, já que eu não sei MC, tive em sete vezes, prevalece Ah, só que cala sua boca na moral, cê sabe que no verso cê não é fundamental Não entala, aqui sou fistaleiro, com uma cabeça desse tamanho, cê entala qualquer bueiro Aê, eu faço da instrumental, até porque esse cara aqui é um animal Aê, truta, cena racional, falei que eu sou o cabeçudo, qual foi, tá manjando o meu pau? Aê, manja ele, manja ele, manja ele Eu falei da cabeça, aquilo se acostuma, da cabeça que pensa, não que cê usa pra porra nenhuma Aê, na moral, irmão, eu faço rima, sem maldade, mano, só aumentando a minha autoestima Porque eu tenho disciplina, eu uso porra nenhuma, porra nenhuma é o apelido da sua mina É, ó, só que cê falou da minha mina, aqui pode ser que é disciplina Porque eu falo conceito, é porque cê é baixinho, cê morre, é talarico do mesmo jeito É talarico do mesmo jeito, pode pá, mas você é franja, não é homem pra vinheta e me cobrar Aê, na moral, eu também tá mergulso, eu sou talarico e você é corno manso E agora, José? E agora, José? Eu falei isso agora pra ele, eu falei agora, José? Cê é leque, tio, vamos lá, vamos lá, vamos lá Barulho para as rimas do 15 Barulho para as rimas do Tiago Mais uma vez, 15 Tiago É que é bom pro 15, família, é que é bom pro 15 É que é bom pro Tiago É, deu Tiago, família, Tiago passou